Olá, belas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, né? A minha rotina de tudo que eu faço antes de gravar vídeos. Então, gente, eu acho legal mostrar esse vídeo pra vocês, que às vezes vocês têm curiosidade, querem saber o que eu faço pra me produzir, né? Pra poder me arrumar, pra poder gravar os vídeos. Então, esse vídeo vai ser um pouco informal, então vai ser tipo em formato de vlog, porque eu tô gravando sozinha, então eu tô gravando no celular. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês compreendam, porque se tremer um pouco, se não ficar com a qualidade tão boa. Mas a intenção desse vídeo é eu mostrar pra vocês o passo a passo de tudo que eu faço, a minha preparação antes de começar a gravar vídeos, tá? Eu tô aqui com a maquiagem de manhã, só passei um BB Cream, um blush. Eu tô com essa roupa aqui, ó, que é aquela camisetinha da Havan e uma calça jeans. Então, essa foi a roupa que eu passei o dia, porque como vocês sabem, eu tô em obra. Então, eu tive que comprar as coisas, tive que andar pra lá e pra cá. Então, eu tô só com essa roupinha básica. E agora eu vou começar... Os caras foram embora, são cinco e pouca da tarde. E agora que eu vou começar a me arrumar pra gravar vídeos. Agora eu vou tomar um banho, gente. Geralmente, sempre que eu vou começar a gravar vídeos, eu gosto de tomar um banho antes. Por quê? Porque como eu vou fazer maquiagem, eu vou fazer o cabelo, eu gosto de estar limpinha, assim, né, fresquinha, pra poder fazer todo esse processo, tá? Então, agora eu vou tomar um banho e depois eu vou mostrando todo o passo a passo pra vocês. Então, eu tô aqui no meu quarto. O meu cabelo, ó, eu não vou lavar. Eu lavei ele ontem e ele tá sem nada, ó. Eu só lavei e secou naturalmente. Então, ele tá bem lisinho, ó. Mas meu cabelo, gente, tá ficando muito oleoso. Eu não sei, eu lavei ontem e ele já tá, assim, bem grudadinho, tá vendo? Ai, meu cabelo ficou muito oleoso, não sei por quê. Mas então, gente, vem comigo pra você acompanhar o passo a passo e ver tudo por trás das câmeras, tudo que eu faço antes de começar a gravar vídeos pra vocês. Beijo. Oi, belas. Então, eu já tomei banho, escovei o dente e agora eu vou começar a me preparar. Gente, geralmente eu faço o cabelo primeiro, porque eu gosto muito de fazer o babyliss. E aí, que eu faço o babyliss no cabelo todo, faço um coque e depois eu vou maquinar. Mas hoje eu vou fazer a prancha, porque eu gostei bastante do meu cabelo bem esticadão. Até algumas meninas me perguntaram o que que tinha feito pro meu cabelo ficar tão liso no último vídeo. E foi isso, gente. Eu só lavei normal e passei a chapinha e passei ela reta, então ela ficou bem lisinha. Então é isso que eu faço. E hoje eu vou fazer isso também. Então eu vou me maquiar primeiro, porque pra passar a chapinha é mais rápido e também eu não quero que marque o meu cabelo. Porque eu não consigo maquiar com o cabelo solto. Então eu vou maquiar primeiro e depois eu faço a chapinha pra ele ficar bem lisinho, tá? Então agora, meninas, eu vou tirar o óculos e colocar a lente. A lente é um dilema pra mim, porque eu não me adaptei, então eu não consigo usar ela por muito tempo. Meu olho começa a ficar irritado, sabe? Ele fica muito ressecado, então eu não gostei de usar a lente. Eu só uso mesmo pra gravar vídeos, tá? Então, ó, peguei minha lente aqui, tá aqui dentro. Eu vou colocar a lente pra poder gravar vídeos, porque, olha, tá vendo o reflexo que dá a lente do óculos? Então não fica legal, então a lente é bem melhor, tá? Então eu vou colocar a lente agora e vou começar a me maquiar. Pra gravar vídeos, geralmente eu coloco uma roupa bem fresquinha. Então eu tô assim, ó, de um vestidinho. Ou quando eu não tô de vestidinho fresquinho, eu tô de camisola. Porque eu gosto de me arrumar, assim, mais fresquinha, mais... Sabe? Sem muita roupa pesada, sem ficar nada me incomodando. Então eu vou colocar a lente e depois, quando eu for me maquiar, eu mostro mais pra vocês. Oi, belas! Já coloquei a lente, já arrumei tudo aqui, as maquiagens que eu vou usar. E, gente, geralmente quando eu vou fazer um olho mais elaborado, eu começo pelo olho, tá? Então eu faço o olho e depois eu faço a pele. Mas como hoje é uma coisa mais simples e eu quero fazer uma coisa mais rápida, porque já são seis e pouca, eu vou fazer a pele e, por último, eu faço os olhos, tá bom? Desculpa se a iluminação não estiver muito boa, Eu tentei colocar o softbox aqui, mas nos maquiagens tá causando sombra desse lado, né? Mas não vai dar pra colocar desse lado por causa da penteadeira. Mas vocês entendem, né, gente? É só pra vocês verem mesmo como que eu vou fazer minha maquiagem pra gravar os vídeos, tá? Então vamos lá. Eu vou começar usando um hidratante. Esse aqui é o da Clinique. E eu vou aplicar em todo o rosto. Agora eu vou aplicar um primer. Esse aqui é o da Mary Kay. E eu aplico com o dedo mesmo, tá, gente? Agora eu vou aplicar o corretivo. Geralmente eu uso o corretivo yellow, como vocês sabem que eu adoro. Mas hoje eu vou aplicar um bege 1, que é um pouco mais claro que o tom da minha pele, tá? Então, gente, eu vou aplicar na região da orelha. E eu vou espalhar, tá? E vou colocar em cima das minhas espinhas também, tá? E você não espalha não, tá? Porque assim você tira o produto. Você vai dando batidinhas. Agora eu vou aplicar a minha base, que é essa daqui da Mary Kay, a Beige 7. E eu vou usar esse pincelzinho aqui da Ria Techniques, que ele é ótimo pra aplicar a base. E aí E aí E aí Agora, eu vou pentear a sobrancelha, porque esse já é de sobrancelhas da Mary Kay. Agora, eu vou fazer os olhos e depois eu termino a pele, tá bom? Então, agora eu vou aplicar um corretivo, esse daqui é da Benefit. Então, eu vou aplicar um corretivo na pálpebra pra servir de fixador de sombras, né? Também pra neutralizar, tá? Eu vou aplicar com o dedo mesmo. Agora, eu vou, gente, eu vou iluminar, tá? Então, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha e no centro da pálpebra. Eu vou usar essa cor aqui, ó, que é dessa paletinha da Caterine Rios, ACD, que é a segunda cor. Ele é um branquinho meio cintilante. Gente, não tá enxergando nada. E agora, eu vou passar um pouquinho desse pó iluminador facial da Dylos Pro, que ele é assim, ó. Eu comprei há pouco tempo, então é bom, até que vocês já veem eu experimentando, né? Então, ele é assim, um pozinho. Ai, caiu muito. Mas aí, tá bom. Aí, eu vou passar só um pouquinho. E vou passar aqui, ó. Pra dar uma iluminada aqui. Bem sutil, né? Agora, eu vou começar marcando o côncavo. Eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. Vou pegar esse daqui, que é o da Oia Pernix. Ele é bem fofão, ó. E eu vou pegar um marrom, uma estrelha. Esse marrom aqui. E vou começar a esfumar o meu côncavo. Eu deposito o produto aqui no final. E vou esfumando pra dentro. Esse pincel aqui é muito denso. Então, eu vou pegar o outro. Esse daqui da Mary Kay, de esfumar. E vou fazer essa parte mais delicadinha com ele, tá? Então, eu vou fazer movimentos circulares. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Então, eu trago o escuro aqui. E venho até aqui, ó. Só deixo o centro da pálpebra sem sombra, tá? E vou, aos poucos, escurecendo essa sombra. Então, Belas, eu fiz a mesma coisa do outro lado. Então, eu só peguei a sombra marrom, passei aqui no canto e esfumei aqui pra dentro, tá? Então, eu esfumei bastante nesse movimento. Pronto, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Então, ficou assim, bem esfumadão. Agora, eu vou pegar uma sombra rosa. Então, eu vou usar esse rosa aqui. E vou fazer a mesma coisa, só que um pouquinho mais pra dentro, tá? Então, vamos lá. Só vou esquentar um pouquinho mais essa sombra. Pronto. E agora, eu vou pegar o marrom um pouco mais fechado, tá? Então, eu vou pegar esse marrom aqui. E vou usar um pouquinho só no cantinho aqui, ó, do final. Aqui, esfumando bastante, tá, gente? E vou passar pra cá. Veja uma coisa do outro lado, ok? Então, eu vou vir com esse pó iluminador e vou passar só aqui no centro da pálpebra, tá? Só pra dar esse pontinho de luz, tá vendo? Veja uma coisa do outro lado. E aí, eu vou pegar o outro lado. Então, agora, a gente vai voltar com aquele pincel de esfumar. E a gente vai esfumar isso tudo pra tirar as marcações, tá? Se você quiser, você pode colocar um glitter nessa parte aqui, né? Um pigmento. Mas eu vou deixar só assim mesmo, tá? E agora, a gente vai fazer o delineado. Eu vou usar um delineador novo também, que é o da Tracta. O delineador líquido da Tracta. Ele é assim, ó. Agora, o do outro lado também. Adorei esse pincel, hein? Muito bom esse pincel. Então, ó. Fiz o delineador bem puxadinho. E agora, eu vou esfumar aqui a parte de baixo dos olhos. E eu vou passar aqui embaixo. Então, ó. Foi uma maquiagem bem simples, né? Assim, bem esfumadão. Agora, eu vou passar o rímel. A máscara dos cílios. Eu vou usar essa daqui, a Last Love da Mary Kay. E aí? Já vou passar nos cílios inferiores também, tá? Então, passei bastante máscara. Em cima, eu gosto sempre de dar uma segunda mão com essa daqui, que dá volume nos Milion Lash da L'Oreal. E essa daqui dá bastante volume. Então, eu uso uma de alongar e outra de dar volume. Então, pros olhos é isso. Agora, vamos finalizar a pele, tá? Eu vou usar o corretivo Pro Longwear da MAC. A minha cor é a NW25, tá? Vou colocar aqui mesmo. E com um pincelzinho. Vou usar esse aqui, ó. Desfumar bem grande. E vou aplicar aqui embaixo, ó. E aí? Então, eu vou passar aqui. Um pouco no nariz. Pra dar acabamento, eu uso uma esponjinha. Tipo, pra beber ainda. Essa aqui é da Belize, eu acho. E deu só umas batidinhas assim, ó. Só pro corretivo assentar mesmo. Gente, eu não sei se essa iluminação tá boa. E agora, nós vamos para o blush e iluminador. Contorno. Eu vou fazer só um pouquinho de contorno. Eu vou usar esse bronzer aqui. Fazer com esse pincel de blush meio. Passar um pouquinho na testa. Queixo. No nariz, eu vou usar com esse aqui, ó. O blush eu vou usar esse rosinha da Ravel. A rosinha é bem clarinha, mas pra dar um arzinho de saúde mesmo. E iluminador. Eu vou usar esse daqui, o Soft and Gentle da MAC. Eu vou aplicar com um pincelzinho de esfumar. Olha o brilho. Volto com o pincel de blush e dou um esfumar. E é isso, gente. Agora pra boca, vamos lá. Eu vou usar esse lápis aqui da Colors. Que é a cor... Carminho. Eu acho que é isso. E eu vou contornar o meu lábio, tá? Tá? Com o batom que eu vou usar, nem precisaria fazer isso. Mas, eu quero fazer. E agora, eu vou passar esse batom aqui que eu comprei. Ele é o... Colan Marsala. Parece ser lindo demais, gente. Vamos ver. Ó, dá a cor certinha do lápis. E é isso, gente. Essa foi a maquiagem de hoje. A maquiagem que eu vou usar pra gravar vídeos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que sirva de inspiração pra vocês. Que vocês consigam reproduzir. Bem facinha. Bem simplesinha, tá? Então, com essa maquiagem que eu vou gravar vídeo hoje... Deixa eu ver se dá pra vocês verem melhor. O que vocês acharam, tá bom? E agora, gente, o próximo passo... Ih, tô branca, né, gente? Que luz é essa? Que horror! Deixa eu sair daqui pra ver se... Ó. Tá vendo, ó? Essa base é da cor da minha pele mesmo. É aquela iluminação que tá muito forte. Então, gente, agora eu vou fazer o meu cabelo, tá? Então, ó, gente... Ai, senhor da glória, viu o trabalhão que dá, gente? Viu? É, por que você não gravar mais? Que dá trabalho! Agora, ó, eu vou fazer o meu cabelo. Eu vou pentear... Deixa eu ver se eu acho o meu pente. Eu vou pentear meu cabelo e vou passar uma pranchinha bem rápida, tá? Vou passar uma pranchinha só por cima mesmo. Pra eu poder começar a gravar vídeo logo. Senão vai ficar muito tarde. Beijo. Então, vela, eu estou aqui. Gente, eu vou passar aqui no meu cabelo por cima mesmo. Não vou nem prender, tá? Então, eu vou pegar a prancha e vou descendo com ela bem retinha pra fazer o cabelo liso. Tá? É só isso que eu faço pra deixar meu cabelo liso. Tchau, tchau. Vamos lá. Então, gente, eu vou ficar aqui fazendo bem rapidinho e não vou deixar vocês de castigo, né? Porque vai demorar pra caramba até eu acabar esse cabelo todo. Não vou fazer nada demais, só vou descer com a prancha assim, ó. Então, vou dar um pause e depois, quando estiver acabando, eu volto pra filmar mais pra vocês, tá? Então, Bela, só tá faltando uma mecha aqui da prancha. Gente, tô morrendo de calor, derretendo. E por mais que eu tenha feito rapidinho, eu tenho muito cabelo, então sempre demora, nunca é rápido. Então, ó, só vou arrematar aqui. E agora, gente, é hora de organizar as coisas pra gravar, tá? Agora eu vou ver a parte da decoração, ver como é que vai ficar o cenário. Ultimamente, eu não tô arrumando muito não, né? Mas eu vou ver se eu consigo gravar aqui hoje, ó. Ficar com esse fundo aqui. Então, ó, meu cabelo ficou assim. Tá bem lisinho. E agora, gente, eu vou arrumar cenário e look. Eu vou ver que roupa que eu vou colocar. Vem aqui comigo. Então, tô aqui no meu closet. Eu não sei que roupa que eu vou colocar ainda. Agora, eu acho que eu vou colocar um shortinho jeans, porque vocês nunca veem a parte de baixo mesmo, né? Então, eu vou colocar um shortinho jeans. Agora, a blusa. Ah, eu acho que eu vou colocar essa blusa aqui, que eu nunca gravei com ela. E eu gosto bastante dela. Uma blusinha branca, básica. Tá vendo? Ela é meio transparente. Mas ela é uma gracinha. Então, eu vou trocar de roupa agora. E depois, eu levo vocês lá comigo pra arrumar tudo. Tripé, softbox, tá bom? Então, aguarde aí. Então, já peguei os tripés lá no outro quarto, no quarto de hóspedes. Então, esse aqui eu peguei agora. E esse daqui é o que eu usei pra me maquiar. Tá? Gente, olha a bagunça da minha penteadeira. Depois vocês vão me acompanhar, arrumar essa bagunça toda, tá? Vamos lá, então, ó. Então, eu coloquei o softbox aqui. Peguei uma extensão pra poder conectar os dois. Vou ligar aqui. Pronto. Então, eu ligo esse. E vou conectar o outro ali também. Desculpa aí, é bagunça, o barulho. O barulho não, gente. Ah, vocês entenderam, né? Então, ó. Já coloquei aqui. Agora eu vou lá buscar o tripé e a câmera. Então, ó. Fica aqui no closet. Na bagunça. Tem o meu tripé. Eita, derrubei tudo. Ó a minha câmera. Ela fica lá em cima. Aí eu vou puxar aqui. Ai. Ai, caiu. Então, ó. Então, ó. A minha câmera. E o meu tripé. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar vocês aqui. Deixa eu já ligar o softbox pra melhorar a iluminação, né? Então, aqui, ó. Eu vou soltar essa travinha. Pra levantar ele. E travar. Já travei. Olha a diferença. Agora esse daqui também. Deixa eu já se danado, né, gente? Tá focando? Acho que tá, né? Então, ó. Olha a diferença. Então, o softbox vai estar aqui. O meu tripé está aqui. Então, eu vou abrir. Ah, eu nem mostrei, né? Então, eu estou com essa camisetinha. Esse shortinho jeans. Estochinha. E esse brinco. E tô com esse anel. Gente, desculpa o barulho. Porque o vizinho aqui tá tendo festa aqui do lado. Então, ó. Vou pegar aqui o tripé. Então, é assim que eu monto o tripé. Agora eu vou pegar a minha câmera. Então, a minha câmera tá aqui. Deixa eu ver se ela já tá com o cartão de memória. E tá com a bateria. E tá com a bateria. Eu vou colocar isso aqui em cima do móvel, mas ficou muito alto. Então, eu vou ter que tirar o tripé da câmera e colocar na gambiarra, voltar pra gambiarra e colocar em cima de alguma caixa, algum livro. Porque não funcionou. Porque não funcionou. Tá vendo, gente? Como é que é? Mas, tudo bem. Vamos lá. Vou colocar a câmera em cima dessa caixa aqui pra ver se vai dar o fim. Então, eu vou fazer isso, gente. Depois eu volto pra filmar mais, tá? Porque eu não vou conseguir segurar vocês e regular a câmera. Oi, meus amores. Gente, eu tô arrasada. Porque depois de toda essa preparação, são 7h50 e eu não consigo gravar vídeos porque tá muito barulho. Os vizinhos aqui do lado estão fazendo festa, tá tendo um culto. E aí que eu não consigo gravar porque tá muito barulho. Eles estão falando bem alto. Então, eu não sei o que eu faço. Não sei se eu gravo com barulho. Ou eu não sei se eu espero, mas aí vai acabar tarde e aí eu não sei o que eu vou conseguir fazer. O que eu faço? Me ajudem. Eu acho que eu vou gravar assim mesmo. E vocês, por favor, tenham compreensão. Entendam que eu não posso fazer nada, tá? Então, vamos lá. Oi, meus amores. Gente, acabei de gravar o primeiro vídeo. São 8h30. Então, eu demorei muito até conseguir. E o vídeo foi bem rapidinho. Só que o barulho atrás, gente... Então, né? Fazer o quê? Mas, tá valendo. Então, vamos lá. Agora eu vou pro segundo vídeo. Tô pensando em gravar três hoje. E aí, quando eu for finalizar, mostro a bagunça que ficou pra vocês, tá bom? Um beijinho. Ah, e eu vou mudar só um pouquinho alguma coisa na maquiagem pra não ficar igual. E vou trocar de roupa também. Oi, gente. Troquei de roupa. Coloquei só essa camisa, em vez daquela branquinha que eu tava. Também mudei a maquiagem, ó. Coloquei o glitter lilásinho aqui. E mudei de batom. Esse daqui é o mais carvo da Dylos, tá? E agora eu vou gravar o segundo vídeo. Beijo. Acabei de gravar o segundo vídeo, gente. E a baguncinha que sobrou pra eu arrumar depois no final. E agora eu vou trocar de maquiagem, trocar de blusa pra eu poder gravar o terceiro vídeo. Oi, meus amores. Tô preparando aqui, ó, pra gravar o último vídeo, o terceiro vídeo. E tive que parar pra comer alguma coisa, que eu tava morrendo de fome. Deixa eu ver aqui a leção. Não tem, tem que ver no celular. Gente, tô com fome, comi uma bananinha. E depois eu vou continuar pra terminar esse vídeo e poder arrumar essa bagunça toda, tá bom? Um beijo. Oi, gente. Tô aqui, tô tentando gravar o terceiro vídeo. Já mudei de roupa, de brinco. Já consegui fazer essa gambiarrinha ali, ó. Tão vendo? Tão, coloquei o tripé em cima da cadeira pra ficar mais pertinho, pra facilitar. Só que o barulho não para, gente. Tá muito alto esse barulho e eu não sei o que eu vou fazer. Tô achando melhor eu comer alguma coisa direito, que eu tô com fome ainda. Ver um pouco de TV até o barulho acabar. Depois que acabar eu gravo. Então é isso, gente. Já são 10 horas. 10 horas. E eu tô aqui ainda. Mas é por uma boa causa, né, gente? Um beijo. Oi, gente. São 10h20. O pessoal ainda não foi embora. Então eu vou comer, tá? Então eu tô aqui, ó. Eu vou comer um pãozinho. Esse é esse pão aqui, ó. Grão, sabor. Esse é canela e passas. Aí eu tô tomando um suquinho de açaí. É da... Do hortifruti. Suco de açaí. E tô tomando, comendo pão com cream cheese. Então eu vou ficar aqui, gente, 10 horas da noite eu comendo açaí com pão. Então, né? Complicado. Mas eu tô morrendo de fome. Então é isso que eu vou comer. Tá bom? Então depois, se eu conseguir gravar, eu falo com vocês. Beijo. Oi, meus amores. Finalmente eu consegui acabar os vídeos. Gente, são 11 horas. 10h58, pra falar a verdade. E eu acabei de gravar o vídeo. Gente, olha que coisa mais linda. Ficou muito lindo. Olha. Eu amei essa bola de flores. E, gente, esse vlog, né? Esse vídeo de rotina antes de fazer os vídeos e como é que eu gravo os vídeos, vai entrar depois desses vídeos que eu gravei, pra não perder a surpresa, né? Pra vocês já saberem que vai vir por aí. Então esse vídeo que eu tô gravando agora de vlog vai entrar depois de todos esses, tá? E aí, gente, se você não assistiu esse daqui, ó, que com certeza já tá no canal, se você não assistiu, corre lá pra assistir porque ficou muito legal. É uma ótima dica de decoração pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. 11 horas da noite. Eu ainda tenho que tirar toda essa maquiagem, tomar um banho, pra poder dormir, mas ainda tenho que guardar tudo isso. Eu tenho que guardar tudo isso. Limpar tudo isso. Então, gente, provavelmente eu vou dormir bem tarde hoje, lá pra uma hora da manhã, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado de passar um pouquinho mais de tempo comigo, saber como é que funciona por detrás das câmeras, saber que realmente dá trabalho, gente. É muito bom gravar vídeos pra vocês, o retorno de vocês é incrível, o carinho que vocês têm, então vale super a pena. Eu adoro gravar vídeos, eu amo fazer isso. Então é super gratificante, é muito gostoso, mas realmente dá trabalho, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei pra mim e, gente, por favor, se inscrevam no meu canal pra nossa família crescer ainda mais e me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, é tudo que bela, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, gente, esqueci de falar isso, eu ia falar, só que eu acabei esquecendo. Só pra avisar pra vocês que algumas pessoas falaram Ah, Bela, você tá tristinha, ah, aconteceu alguma coisa, e não, gente. Eu tô com essa cara de cansada, esse olho meio vermelho por causa do cansaço mesmo, tá? Então não é triste, não tô nada triste, não aconteceu nada, tá? Então sempre que eu aparecer com esse olho meio vermelho, com essa cara mais cansada, é por causa disso. É sono, é cansaço, tá bom? Então é só isso. Bom, gente, só eu vim me despedir de vocês. São meia-noite e 15 e agora que eu consegui terminar tudo, arrumei aqui, consegui tirar a maquiagem, fazer tudo, agora eu tô deitadinha aqui na cama e eu vou dormir. Então, gente, boa noite e essa foi a minha rotina de gravação. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto